Bem-vindos, Nerdinhos e a todos os fãs de jogos, aqui é o Ogro e hoje nós vamos discutir uma coisa muito importante. Humset ou M4? Qual o melhor rifle de assalto do Warzone? O Humset é um rifle de assalto que veio junto com o passe de batalha número 1 e, nos números frios, é um rifle melhor do que o M4A1, que vem sendo o rifle dominante do jogo, o Assault Rifle, o rifle de assalto mais completo que temos na atualidade. Será que isso é verdade mesmo? Será que tem algum aspecto que pode deixar o Humset indiscutivelmente atrás do M4A1 e colocar o nosso M4 como o rei de todos os rifles? Eu destaquei aqui na planilha os dois para vocês terem um comparativo mais interessante. Sem conversa, o Humset, nos números, supera o M4A1. Tem melhor ADS Speed, tem melhor cadência de tiro, tem melhor TTK, que é o Time to Kill. Lógico, você está tirando mais rápido, o dano é o mesmo, você mata mais rápido quem é que está na sua frente. Bom, existe uma desvantagem, a primeira desvantagem do Humset em relação ao M4A1, que é a distância de parada. É a distância até na qual os tiros da Humset são efetivos em 100%. Vamos ver aqui, nós temos também a comparação dos ranges. Então, o M4A1, ele começa a perder efetividade a partir dos 30 metros e o dano da M4 cai para 22 a princípio. O Humset começa a perder efetividade a partir dos 27 metros, porém o dano dela cai menos, cai para 23. Enfim, no Warzone, mais uma vez, a gente sabe que há um esforço muito grande para manter o dano a longas distâncias. O Humset perde dano primeiro, então acaba sendo uma desvantagem. Porém, perde menos dano, então é uma desvantagem assim, balanceada, né? A segunda queda de dano da M4 é a 50 metros, o dano cai para 18. A segunda queda de dano da Humset é a 47 metros e o dano também cai para 18, aqui igualando ao M4A1. Então, sem dúvidas, agora a 47 metros o Humset tem uma desvantagem em relação ao M4A1. Então, nós sabemos que o rifle de assalto ao Humset, ele tem uma cadência de tiro, ele tem um tempo para matar mais curto. A velocidade de puxada de visada dele é muito boa, porém o tiro a longas distâncias é um pouquinho prejudicado em relação ao M4A1. Outra coisa que não é mostrada aqui, mas pode ser um fator de escolha para os dois rifles, para um ou para outro, é o recuo, é a sua estabilidade. Então, eu vou para dentro do jogo, vou selecionar os dois rifles sem attachment, sem nenhum tipo de acoplamento. E vou disparar na parede algumas vezes para vocês notarem os recuos dos dois rifles, e aí é preferência pessoal. E aí é aquele recuo que você consegue lidar melhor, que você consegue controlar melhor, que você consegue compensar com o mouse, enfim, preferência do jogador. Bom, nós estamos em Hackney Yard com o fuzil Humset, e infelizmente neste jogo, Modern Warfare 2019, nós não temos um practice range, um shooting range, uma região para você praticar, testar com marcação de distância das paredes, enfim. Eu não tenho ideia de qual é a distância, mas eu estou aqui no rumo das caixas, e estou mirando ali no muro. Tem essa plaquinha aqui para a nossa referência, e eu vou, sem compensar no mouse, só mandar uma rajada de Humset para vocês compararem. Então não precisa dizer que a Humset, ela sobe e puxa para a esquerda, e é um padrão que se repete. Então esse é o padrão da Humset. Essa puxada para a esquerda, ela pode ser minimizada, aumentando o status estabilidade da arma. Mas se você sabe que ela puxa para a esquerda sempre e sobe, você pode minimizar esse movimento, puxando o seu mouse para baixo e para a direita. Correto? Então é questão de costume, esse é o padrão de espalhamento das balas da Humset. Voltei aqui no mesmo lugar em Hackney Yard, mirando na parede. Vamos ver agora o padrão de espalhamento do rifle M4 comparado com o rifle Humset. Pouca munição! Bom, então nós podemos concluir algumas coisas. Primeiro, o M4 sobe mais antes de começar a desviar para a direita. Isso é interessante, porque em rajadas curtas você tem maior controle. Porém, o M4, você pode ver aqui com o espalhamento das balas, ele balança mais de um lado para o outro. Ele dá essa puxada com mais intensidade do que o fuzil Humset, que simplesmente colocou aqui um caminhozinho lindo feito, onde estava passando a mira. Você pode ver que ele é bem instável. Você pode melhorar essa característica colocando o atributo estabilidade na M4. Bom, então nós já temos aqui uma base de comparação. O Humset atira mais rápido, é mais estável por base, porém, ele desvia primeiro, ele sobe menos antes de começar a vir para a esquerda, em relação ao M4, que na verdade sobe e vem para a direita. E a questão é a seguinte, o ABS, a velocidade com a qual você puxa a mira no Humset, o ADS base dele é melhor do que o ADS base do M4. Então, mesmo você colocando attachments, por exemplo, como o Humset atira muito mais rápido que o M4, eu coloco no Humset um pente estendido, porque é comum no Warzone você descarregar o seu pente inteiro e ainda ter que lutar com um, dois inimigos. Então, como ele vomita as balas, eu coloco um pente estendido de 50 balas para eu sempre ter munição na agulha e não passar fome enfrentando esquadrões. Bom, agora vocês têm suas bases de comparação. Então, deixem aí nos comentários se vocês preferem o Humset ou o M4. Atualmente, eu prefiro o Humset do que o M4 e olha que o M4 é o fuzil de preferência aí da maioria dos jogadores, mas essas comparações, para mim, não deixam dúvidas. O Humset é um fuzil superior. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Beijo do Ogros e até a próxima. Beijo do Ogros e até a próxima.